Vamos mostrar aqui no JR23 esse gol aí do Arthur que foi eleito o gol mais bonito da Copinha. Olha só, a gente tá falando sobre Sub-20, né? A seleção dos brasileiros Sub-20 joga daqui a pouquinho e resgatando aí o resultado da eleição dos internautas no site do Globo Esporte, da Globo, né? Do GE, que trouxe esse gol aí, o gol do Arthur, o gol mais bonito da Copinha. Olha só que bacana, parabéns o Arthur, parabéns pra toda a comissão técnica e a toda a torcida que foi lá no site e votou pra que o Arthur pudesse levar esse prêmio muito merecido. Bom demais, a gente fica muito feliz. Parabéns, Arthur!